Eu tô pensando em te deixar Talvez esteja em Jaraguá, só me vi no final, lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul, de Nova Iral, sei que é linda essa menina Talvez esteja em Jaraguá, só me vi no final, lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul, de Nova Iral, sei que é linda essa menina